Olha só, criado em 2007 pela ONU, o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo é celebrado hoje, dia 2 de abril. Essa data promove conhecimento sobre o espectro autista, sobre as necessidades e os direitos das pessoas autistas. Cartões postais de todo o planeta se iluminam de azul e no Brasil o mais famoso é o Cristo Redentor. Para lembrar dessa data e chamar a atenção da mídia e da sociedade para o TEA. O autismo é uma condição de saúde caracterizada por desafios em habilidades sociais, comportamentos repetitivos, fala e comunicação não verbal. E terapias adequadas a cada caso podem auxiliar essas pessoas a melhorarem sua relação com o mundo. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o doutor Joniel Soares, que é presidente da Associação de Neuropediatras do Piauí. Seja muito bem-vindo ao nosso Balanço Geral Manhã, nessa data tão importante. É uma luta diária, mas a gente precisa também esclarecer e falar dessas pessoas que convivem com o autismo. O que é o autismo? E hoje tem terapias muito adequadas, né? Para que essas pessoas tenham uma qualidade de vida. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui nesse dia tão especial. A primeira coisa que a gente tem que falar é o que é o autismo, né? A pergunta primeira é sempre. O autismo, pessoal, é um atraso no desenvolvimento. As crianças, elas têm tempos diferentes para se desenvolver nas diversas habilidades. Mas quando a criança, ela nasce predisposta geneticamente a desenvolver o autismo, ela demora a adquirir habilidades de linguagem, adquirir habilidades de interação. E junto com isso, também vem muitas manias, alguns comportamentos diferentes. Às vezes, manias de sacudir a mão, de andar na ponta dos pés, manias de girar. E algumas alterações sensoriais. Às vezes, eles são mais sensíveis, por exemplo, a alguns barulhos, ao toque, ao cortar de cabelos. A alimentação também se torna muito seletiva. E esse conjunto de sinais e sintomas é o que define o que a gente vai chamar, rotulado, transtorno do espectro do autismo. Com certeza, muita mamãe, muito papai que está assistindo, já começa a ligar os alertas diante dessa denominação dada pelo senhor. Isso é importante, né? Esse diagnóstico precoce, mas quando é que realmente esses sinais aparecem? Você fez uma pergunta excelente. O diagnóstico precoce é aquele que é feito até 3 anos de idade. E o diagnóstico super precoce é aquele que é feito até 2 anos de idade. Os sinais de autismo, eles podem ser perceptivos logo desde o começo, ali, desde o comecinho do desenvolvimento. Com um ano, um ano e meio. Especialmente nos casos mais graves. Nos casos mais leves, às vezes, fica mais perceptível esses sinais com 2, 3 aninhos. Mas o fato é um, que quanto mais cedo o diagnóstico é feito, principalmente o tratamento é iniciado, melhor é o resultado. Existe uma característica no cérebro das crianças chamada plasticidade cerebral. Quando uma criança inicia o tratamento cedo, ela tem muito mais condições de reverter esse processo. Mesmo que não completamente, mas de forma funcional a tornar o processo quase imperceptível. Que é o que nós chamamos de prevenção secundária do diagnóstico de autismo. Na prática, significa dizer que se uma criança recebe o diagnóstico de autismo cedo, inicia o tratamento cedo, quando ela é reavaliada algum tempo depois, se a gente ignorasse aquele primeiro momento do diagnóstico e levasse em conta só esse segundo pós-tratamento, essa criança provavelmente não receberia o diagnóstico de autismo. Para você ver como é eficiente esse tratamento quando ele é feito precoce. Muito interessante. Existem tipos, né? Fala-se até em severidade. Quais os detalhes com relação a esse assunto em específico? O autismo é um espectro. Você vai ver desde crianças com um caso muito severo, muito grave, até crianças com um caso muito leve, que vai mostrar esse espectro de gravidade. Aquelas crianças com autismo severo são aquelas crianças que o autismo é muito perceptível. Eu costumo brincar que é aquela criança que do outro lado da rua você consegue caracterizar o autismo. Você vê que aquela criança é uma criança com necessidades especiais. Às vezes não sabe dar o nome correto, mas sabe que ela tem necessidades especiais bem visíveis. No oposto desse espectro, você tem as pessoas com autismo leve, que são pessoas que conseguem conversar tudo, que conseguem brincar sobre tudo. elas não têm uma limitação na quantidade de fala e de interação, mas elas têm uma diferença na qualidade de como executam essas habilidades. Então você percebe que a linguagem de uma pessoa com autismo leve, por exemplo, ela pode ser diferente em que aspecto? Pela tonalidade, porque tem uma entonação constante, que é o que a gente chama de alteração de prosódia, ou porque usa palavras muito complexas, ou porque ela só flui dentro de um tema específico de interesse dela. Na mesma forma, na interação, a gente tenta se espelhar no outro para fazer a interação fluir. A pessoa com autismo tem dificuldade nessa habilidade. Então ela consegue conversar, ela consegue interagir, mas não flui como é comum, como é habitual. E no momento em que isso causa prejuízo ao paciente, isso caracteriza o autismo. Existem casos hoje de pessoas adultas descobrindo, se descobrindo autistas? Sim, isso acontece bastante. Várias razões. Primeiro porque em 2013 houve uma mudança importante no diagnóstico de autismo. Antes de 2013, o que a gente chamava de autismo era o que hoje é o autismo grave. Aí incorporou-se ao diagnóstico a ideia do autismo moderado, especialmente do autismo leve. E esse conceito de autismo, ele tem uma característica que é importante, é um conceito subjetivo. Então ele tem se modificado ao longo do tempo, de acordo tanto com o entendimento médio, quanto com o entendimento social do que é o transtorno do espectro do autismo. O próprio conceito de autismo é um conceito muito recente, ele não tem ali 100 anos. Ou seja, a gente está caracterizando o quadro de autismo a cada instante. O fato é que hoje, quando a gente fala com muitos adultos, a história retrospectiva deles é compatível com o autismo. E até mesmo na vida adulta, você percebe também algumas características do autismo, que na verdade todas as pessoas têm, mas essas pessoas têm uma intensidade maior. Às vezes pelas alterações sensoriais, por ser muito sensível a um som, a um toque, ou por ter rituais muito marcantes. É quando você vai olhar lá na história, lá na criança tinha atraso de linguagem, dificuldade de interação, e esse diagnóstico é firmado na vida adulta. Se essas pessoas chegam até a vida adulta com esse diagnóstico sem ser sido descoberto, em contrapartida também significa que não houve um prejuízo tão claro a elas. Mas ainda assim há benefício em fazer o tratamento. Tanto nas habilidades propriamente ditas do autismo, desinteração de linguagem, mas especialmente, Tracy, porque as pessoas com autismo são geneticamente predispostas a terem outras comorbidades, porque tudo é mesogenética. Ou seja, essas pessoas com autismo têm mais transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, transtorno obsessivo compulsivo, insônia, e até coisas mais graves ainda, como epilepsia, que é uma coisa que chama muita atenção. Por isso o diagnóstico é muito importante, tanto na infância quanto na vida adulta. Ai, que interessante. A gente aproveita para falar dessa data tão marcante, né? É uma data que traz uma conscientização para combater principalmente o preconceito. Fala-se que o autismo não tem cara, não é isso? É comum ouvir essa frase. E essa data, ela vem para isso, né? Para conscientizar as pessoas a respeito do autismo. Sim, sem dúvida. Aí tem dois comentários importantes. O autismo realmente não tem cara. Fisicamente, você consegue ver uma foto de uma criança com autismo e não encontrar nenhuma diferença nela. Mas o autismo tem jeito. Num vídeo você consegue caracterizar. Sempre digo isso porque há uns três anos atrás, nós aqui no Piauí lançamos uma iniciativa inovadora de detectar o autismo através de vídeos de crianças. Lançamos uma plataforma online justamente com esse objetivo. De lá para cá foram mais de 3 mil crianças atendidas no mundo inteiro com isso. E sobre a questão do preconceito, de fato, é muito importante a informação. O que é que quebra o preconceito? Tem muitas ferramentas, mas aquela que é mais importante, aquela que realmente traz um resultado, é a informação, a informação de qualidade. Eu agradeço que você está divulgando o autismo aqui mais uma vez para que a gente possa levar essas informações até as pessoas. Outra coisa que eu sempre digo que é muito importante é você buscar um profissional realmente capacitado. Aqui no Piauí nós temos 19 neuropediatras. É difícil encontrar um neuropediatra, mas é importante que você busque um médico credenciado, realmente que tenha especialidade, e você sempre pode checar isso no site do CRM. Muito obrigada. A gente agradece demais a sua vinda ao nosso estúdio. Foi um momento muito esclarecedor. Tenho certeza que para o público também a gente agradece demais. Essa entrevista vai constar lá no nosso Instagram, arroba bgmanhã.pi, um excelente dia, ótimos atendimentos, e que a gente consiga realmente levar essa campanha adiante para o ano todo, né? Eu agradeço, contem conosco, por favor. Tá, e obrigada novamente. É isso, gente.